Bom dia pessoal, aqui é o José Rones, canal Souvo da Roça. Pessoal, aqui hoje, colocando o meu gado nesta pastagem minha aqui de antropólogo. E olha só pessoal, a pastagem aqui é uma pastagem pequena, um piquete pequeno. Mas que está com capim muito bom, graças a Deus. As chuvas vêm colaborando com a gente aqui esse ano. E pastagem aqui, apesar de eu ter pouco capim plantado aqui no sítio da roça. Mas os que tem, graças a Deus, estão muito vigorosos, capim muito bom. Vou estar deixando elas aqui por uns 3 ou 4 dias para estar comendo só a ponta. E vou estar mudando de pastagem. Eu não estou deixando mais do que 3 dias. 3 até 5 dias no máximo. Meu gado é uma pastagem. Eles estão comendo praticamente só pontas. Olha só. Aqui tem umas tolceiras de mombassa. Aqui misturado com... Com a pastagem de... De... Andropólogo. E olha só como que... A vaquinha mojada está pastando gostoso aqui, pessoal. Olha só. Eu estou deixando eles comerem mais as pontas. Porque eu quero que esse gado meu engorde. Engorde rápido. Ali ficou uma bezerra. Bezerra não. Uma nuvilha. Ficou ali no pátio. Estava com a prosa ruim. Sem querer... Estar vindo. Não quis entrar no curral. E eu resolvi... Deixar ela para trás ali. Para ela prender. Não ficar... Um palhaçada com a minha cara. Soltando essas vacas aqui. Agora são aproximadamente 10 horas. Soltando elas aqui. Os bezerros estão presos ali no curral. Para mim está tirando um leite. Aí por volta de duas horas da tarde. Eu vou estar tirando o leite das vacas que estão paridas. Para me levar para casa. Aí eu venho a soltar os bezerrinhos aqui também. Para pastar uma ponta de capim. Capim de qualidade. Esse som de gado comendo ponta de capim é muito bom. E olha o desespero da mochinha ali. E aí come grama aí. Ficou fazendo onda. Tirando onda com a minha cara. Essa novilha aqui. É muito mansinha. Mas é pirracenta. Sempre que eu vou estar tocando o gado. Buscando o gado na pastagem. Fazendo algum manejo aqui. Ela é a que mais dá trabalho. A que mais me estressa. Estressa não. Porque eu não fico estressado com o gado. Mas a que mais me chateia é ela. Porque ela sempre fica me enrolando. Ficando para trás. Entrando dentro dos pedaços de matos. Sempre arruma desculpa para ficar para trás. E hoje ela dançou. Hoje eu estou dando o cartigo a ela aqui. Para ela aprender. Pensa num capim bom pessoal. Esse aqui ó. Mombasa. Esse capim. Ele é top demais. Tem apenas algumas tolceiras. O restante da pastagem. A maioria é de andropogo. Tem uma parte aqui que está degradada. Não tem pastagem. E outra lá para frente tem bastante pasto. É uma pastagem que eu não reformei ela ainda. Porque tinha meios com capim. E iria servir para eu estar colocando o gado. Para estar. Enquanto eu estivesse fazendo as. Outras pastagens. Eu teria lugar para eu estar colocando o meu gado. E graças a Deus ainda dando certo. A janja aqui pastando. A janja pessoal. Não teve jeito. Mesmo comendo um capim de boa qualidade. Um excelente sal mineral. A janja vem sentindo. Está criando duas bezerras. Elas não saem. Debaixo dela. É o tempo inteiro. Quando não tem uma. Está a outra. Então as duas mamando nela. E ela andou sentindo um pouco. Mas. Quando as bezerras crescerem mais um pouco. Ela vai. Deixar elas mamarem menos. Elas já vão estar pastando. E ela vai estar. Se encorpando aí. Engordando novamente. Vou abrir a cancela aqui agora. E passar. A mochinha aqui. Para ir pastar. Porque ela ficou me enchendo o saco aqui. Mas. Eu vou abrir aqui. Para ela estar vindo pastar também. Olha só. Ela está ali querendo. Inventar o que ela não sabe. Porque sal está seco. Ué. Mochinha. Mochinha. Ué. 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 Mochinha. Ué. Olha a mochinha. Ué. Olha a mochinha. Ué. Ué. Mochinha. 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 Você aprender. Não ficar. Me estressando. Viu. Nega. Ué. Ué. Agora eles vão dar uma passeada pelo pasto. Agora enquanto eles não derem pessoal. Uma volta. Geral no pasto aí. Eles não param em nenhum lugar para estar pastando. Ficou uma aqui também junto com os bezerros. Ficou uma nuvida. Mas aqui pessoal tem a grama. Via reto. Via reto. Via reto. Se ela vier aqui agora eu deixava passar. Via reto. Via reto. Via reto. Via reto. Via reto. Passou fácil. Deixei ela ir lá passar com o restante do gado. E aqui. As gêmeas. As duas bezerrinhas gêmeas. E. Os meus dois bezerros. Olha só como que eles já estão gordos. Top. Aqui aquela pastagem de miais. Que eu plantei. Para fazer o piquete aqui. A maternidade. Para estar colocando as. Colocando futuramente aqui. As vacas mojadas. Para parir. E. Cavalo. Para estar. Prendendo o cavalo. Para estar deixando de um dia para o outro. Para eu poder estar. Fazendo aqui. Movimentando aqui na fazenda. Espero que vocês tenham gostado. Que curtam. Comentem. E compartilhem. Se inscrevam no canal. Sou da Roça. Se não for inscrito. Obrigado. E fiquem todos. Com Deus. Se inscrevam no canal.